Salve rapaziada, tô começando aqui mais um vídeo e hoje galera tô trazendo aqui mais um conteúdo de vlog aqui pra vocês É um conteúdo diferente aqui que eu tô trazendo aí, já o segundo conteúdo e hoje estamos aqui no shopping Tô acabado de entrar aqui, tô muito feliz que nesse ano novo, esse natal eu tô passeando bastante Cala a boca Tão tropa, já vamos entrar aqui no shopping Nossa Tchau 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 Então, tropa gente, estamos aqui, confesso que eu fiquei com muita vergonha de gravar, que viram a minha equipe aqui, vem, vem as tropas que estão mostrando aqui, vamos só sofrer aqui, tropa que é um par de jogos aqui, que você pode estar jogando aí, ó, tem que ser de graça, é, não é de graça não, acabei de escutar, eita, 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 olha o tamanho do brinquedão, tropinha, topa, toma é daquela, não pode não, tá, não tem ninguém, dá para falar agora, e aqui é para as crianças, que está muito gelado, aqui ó, ó, abençoado, fazendo, fazendo o vento, moça, vem aqui ver, mó geladão aqui, ó, 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 ó Caraca! É, aqui você pode ganhar um S10, S20, vou querer um Iphone, tem que ter sorte, foi quebrado. Um Iphone 11, também dá para pegar um braço. Nossa, para ajudar o cenário do canal, hein? E aqui é o cinema próprio. E aqui é o Danit. Entra aqui. As cabeças não caem, velho. Chegou! Topíssimo! É do Alexandre Pato, filho. Marca do Alexandre Pato, é de futebol. Gente, aqui a gente está no Museu Histórico do Exército. Olha. É, o Exército Brasileiro. 1932. Olha como era o capacete de guerra. 1932, olha como era o capacete de guerra. História do Exército Brasileiro. Mas daí protegia? Cosmício. As balas. As faquinhas, as balas. As faquinhas, as balas. E aí se troca? As motinhas. Como. Isso, nossa! A bomba? Bomba nuclear. É, bomba nuclear! Música Bala de canhão, do Banque de Guerra. Música Amém. o vídeo não acabou não agora eu vou no rabi então tropa já descemos aqui para comer comer um almoço especial assim rápido e tropa vou parar a gravação aqui porque não dá para não gravar eu comendo ladrinho então falou